Gente, olha a lisura desse cabelo. Meu Deus, como eu estava sentindo falta de ter esse cabelo liso, super liso, escorrido. Eu não tenho jeito, né, gente? Eu já apareço aqui logo entregando ouro, mostrando o resultado do produto aí pra vocês, mas é porque eu tô muito feliz com o resultado liso e já quis começar esse vídeo logo falando. O vídeo de hoje é o passo a passo desse Botox que eu fiz no meu cabelo, que é o Botox lançamento da Witch Care. Esse aqui é o BTX Alinhamento Inteligente da Witch Care. Esse produto aqui é um produto de redução de volume à base de ácidos, não contém formol na formulação, tá? O ácido principal dele é o ácido hialurônico, ele tem também um blend de outros ácidos. Além do ácido hialurônico, ele tem também colágeno na composição, então ele vem como um tratamento preenchedor da fibra também, tá? Esse Botox, ele promete redução de volume, ele não promete 100% o efeito liso como uma escova progressiva, mas dependendo da estrutura do fio, é possível alcançar um efeito mais liso, sim. Ele é um Botox também super rico em óleos, tem óleo de ojô, óleo de murumuru, óleo de argã e tem queratina vegetal também na formulação. Esse daqui chegou pra mim lá da loja Clube dos Fios e já tem disponível lá pra venda, mesmo sendo lançamento, já tem disponível lá pra venda. Link da loja tá sempre aqui abaixo no box, é só clicar, tá gente? Vou deixar vocês aí agora com passo a passo. Bora alisar essa raiz que tá gigantesca! Hoje vocês não vão conseguir ver o quanto ela tá grande, porque tá meio puxado na escova, sabe? Tá meio disfarçado aqui, mas eu vou mostrar imagens aí pra vocês da minha raiz amelecida. Um dia que eu fiz um hidratamento no cabelo e dormi assim com o cabelo ao natural, não sequei, não puxei com o secador, e aí deu pra ver na manhã seguinte o cabelo bem alto, a raiz bem alta mesmo, deu pra mostrar aí pra vocês como estava gigante, gente. Hoje eu vou fazer esse Botox aqui no meu cabelo, que é o Alinhamento Inteligente da Weed Care. Eu vou lavar com um xampuzinho de tratamento, tirar bem o excesso de água e venho fazendo a aplicação. Eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, eu já lavei o meu cabelo e deixei ele um pouquinho na toalha, e agora eu tô desembarassando antes de aplicar o Botox. Já desembarassei aqui à frente e prendi, agora eu tô desembarassando atrás. Vou colocar aqui dentro dessa coisinha que fica bem melhor pra gente manusear. Tá vendo que ele é mole, mas não tanto, não é líquido, né? Um cremoso, digamos assim. Agora eu vou aplicar, vou pegando o pincel e vou aplicando. Não deixo pegar no meu couro cabeludo, faço o máximo possível pra não pegar no meu couro cabeludo. É sempre... o ideal é respeitar mais ou menos um centímetro. Fazendo em outra pessoa é muito fácil respeitar, né? Assim, um centímetro. Agora fazendo na gente mesmo é mais difícil, né? Então eu aplico assim, ó, e venho espalhando, já fazendo uma massagem, ó. Eu faço isso com a maioria das químicas, dá muito certo, porque essa massagem é o que ajuda. E depois a gente vem com o pente de dente mais fininho, ó, espalhando. Então eu vou fazer esse procedimento todo o fio, ele dá bastante emoliência, viu, gente? Olha só. Parece um creme, assim, que desmaia o cabelo. Dá bastante emoliência, já gostei disso. O pente vai te ajudar a levar o produto bem próximo ali da raiz, sem atingir tanto o couro cabeludo, tá? Nossa, ele é muito emoliente, gente. Tem uns que são tão ácidos que quando a gente aplica, assim, parece que tá aplicando shampoo, sabe? Alguns botox ou progressivas, e aí o cabelo já fica rangendo. Esse aqui não, ele dá emoliência de creme mesmo. Esteja com o cabelo só úmido, gente, nada de estar com o cabelo encharcado, porque você pode perder produto, né? Diluir o produto, que é o pior, assim. A gente vai aplicando assim, ó, aplica no comprimento. E daí eu venho penteando, ó. Gente, emoliência nota mil. Ele dá já um selamento, assim, de fio, você tá vendo? Não fica nenhum fiozinho sem receber o produto. E já passou 60 minutos, eu fiquei 60 minutos com ele no meu cabelo. Agora eu vou enxaguar com água, eles pedem pra enxaguar 100%, tá? Então eu vou enxaguar totalmente com água. Vou secar com a escovalizadora e em seguida eu venho chapando. Eles pedem pra chapar em mechas finas, no mínimo sete vezes. E a gente mais lindinha, eu já tava aqui esquecendo de gravar pra vocês. Olha só, eu já sequei o meu cabelo. Como vocês viram, eu disse que ia usar a escovalizadora, mas eu usei o secador mesmo, porque é mais rápido. Faço uma escova bem feita, que faz toda a diferença para progressivas a base de ácido. Então eu já sequei o cabelo e já comecei a chapar, ó. Já chapei todo esse lado. Eu queria muito mostrar pra vocês, olha, esses cabelinhos pra cima. Vocês conseguem ver? É todo o cabelo que tá nascendo, gente. Tem muito cabelo novo, muito cabelo nascendo. Eu tô parecendo o Cebolinha. Eu vou usar a chapa da Babyliss. Essa é a Babyliss, gente, normal. O Babyliss Nano Titânio, tá vendo a placa dela espelhadinha? É a mesma daquela azul, só que essa daqui é estilizada. É só essa a diferença. Eu vou começar a chapar, ó. Eu chapo mais ou menos umas 10 vezes a raiz, né, que é a parte que está super crescida. E aí o comprimento eu gosto de chapar umas 3 vezes, mas bem lentamente, igual eu vou mostrar pra vocês agora. Depois que a gente chapa, 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 chapa bem a raiz, eu venho chapando o comprimento dessa maneira, olha só. Tá, lentamente pra selar, mas sem passar muitas vezes. Por quê? Porque o meu comprimento já tá liso, né, gente? E fica assim. Vou chapar todo o meu cabelo, vou chapando em mechas finas. E depois de chapar eu não vou lavar. Eu vou lavar só amanhã, porque amanhã eu tenho treino na academia. Daí com certeza eu vou transpirar, meu cabelo vai molhar. Daí é que eu faço a primeira lavagem, né, e dou uma hidratada também. Gravarei pra vocês o pós da escova progressiva, mostrando quais os melhores shampoos, os melhores tratamentos pra usar no pós, que é um pouquinho diferente de pré-escova progressiva. Pra quem não viu, eu vou deixar linkado aqui abaixo, no box de informação, é a rotina pré-escova progressiva, como a gente prepara o cabelo pra escova progressiva ou pra qualquer outra química, ENE, ou escova definitiva, ou até mesmo descoloração, dá certo fazer o mesmo procedimento, tá? Olha aí. Nessa hora, gente, é o que? É muita calma, é muita paciência, é uma certa dor na lombar, assim, nos ombros também que você sente. Depois que você termina esse procedimento, você quase já não tem mais perna. Eu sinto mais dor na perna do que no braço, acreditem. Tá? Então, é isso. Eu vou terminar aqui de chapar. E, ó, essa parte aqui é super difícil de chapar. Eu tenho que fazer essa manobra radical aqui, botar minha mão por trás e vim com a chapinha aqui, ó. E aí, chapar mais próximo da raiz. Se vira nos 30, é assim, gente. Vocês estão achando o quê? Que a vida é só marshmallow? É nada. A vida é uma sofrência, aí depois eu volto aqui pra frente, aí o cabelo começa a cair, começa a bagunçar tudo, você começa a ficar desesperada. Mas é nesse ritmo mesmo que a gente vai aqui à realidade. Gente, aqui, ó, terminei de chapar já os dois lados, todo o meu cabelo tá todo chapadinho. Eu tô sentindo o cabelo leve, assim, não ficou pesado porque eu enxaguei, mas ainda assim a gente sente diferente. A gente sente que o produto tá no fio mesmo enxaguando, sabe? Ela não tem cheiro de ácido forte, o cheiro é muito suave. Porém, ela só vai apresentar um cheiro quando a gente chapa o cabelo que fica um pouquinho, que fica aquele cheirinho mais de ácido no fio depois que a gente chapa. Agora, em relação se ela amarela ou não, olha aqui a parte do meu cabelo que tem as luzes. Olha só, olhando aqui no espelho, não me parece que amarelou nada não. Continua no mesmo tom que já tava antes. Bom, gente, até a próxima lavagem. Beijo! Então, gente, hoje eu fiz a primeira lavagem, eu gravei todo o passo a passo, o shampoo que eu usei, a máscara que eu usei da primeira lavagem. E eu vou gravar pra vocês a semana ou duas semanas inteiras de tratamento pós-progressiva, pra que vocês possam ver os produtos utilizados, o porquê de cada produto e como reage o cabelo no pós, tá? Toda química de alisamento com base ácida, que são as progressivas a base de ácidos, que a gente chama, elas diminuem muito o pH do nosso cabelo. Então, por isso, às vezes, a gente sente o cabelo muito estático, muito rígido, sabe? Durinho. Por isso é legal trazer a malhabilidade dos olhos, fazendo nutrição e tudo mais. E o meu cabelo puxando com a escova, tá? Sem fazer escova, só puxando e batendo o secador. Eu achei que ficou um pouquinho do lado aqui ainda, mas tava muito alto aqui. Aqui eu achei que... Aqui eu achei que tá super batido, super liso. Vou mostrar aqui atrás pra vocês o quanto alisou. O alisamento dele é gradativo, tá? A marca mesmo diz que é um alisamento gradativo. Quanto mais você faz, mais vai alisando. Ele é compatível com todas as químicas ácidas, com todas as escovas progressivas à base de ácidos. Ele não é compatível com o ENE, nem com alisamento do tipo guanidina e tioglicolato. Sempre lembrando, gente, mesmo sendo compatível com progressivas ácidas, tem sempre que fazer o teste de mecha, que a gente nunca sabe como o cabelo vai reagir. Tô tão feliz, eu tava com muita saudade, assim, de poder acordar, sabe? Porque quando o meu cabelo tá com progressiva nova, ai, eu acordo, eu nem pentei o cabelo. O cabelo já fica bom, já fica super liso, não fica alto. Eu tava com muita saudade, porque eu tava acordando todos os dias, parecendo um leão. Gente, sério, eu não conseguia sair com o cabelo solto, mas na rua eu tava sempre com o cabelo preso, assim, porque a minha raiz tava brigando com o comprimento. Tava aquela desigual, feia mesmo, sabe? Tá totalmente sem volume, sem frizz. Já tem lá na loja Clube dos Fios, não esquece que tem cupom de desconto. Fico por aqui super feliz e super lisa. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho